Conseguir fazer com que as pessoas ao meu redor, família, pessoas que eu amo, pudessem ter qualquer tipo de oportunidade que elas desejariam, pra mim foi meu grande motivador. Eu queria vencer pra caramba. Porque assim, vamos ser sinceros, vamos lá. Ah, você precisa saber onde você vai estar assim, então vamos ser bem sinceros. Se a gente for fazer um workshop, em qualquer segmento, pode ser diretor, pode ser qualquer parte da hierarquia, e você, com eles, fizer uma pergunta, onde você quer estar daqui 5, 6 anos? Vai ser um desejo, um devaneio, eu quero estar, eu quero estar com você, ele vai ser um desejo, um horizonte, um rabisco daquilo que você quer. A gente não sabe exatamente. O que te faz manter todo dia, numa profissão, primeiro que viver já é difícil, né? Aí você vai viver de vendas, tem um degrauzinho acima. O que te faz manter, em qualquer coisa, um plano de médio e longo prazo, viver a médio e longo prazo já é difícil. Então assim, com planos mais ambiciosos, o mais difícil é mesmo. O que te faz manter nisso, é o que você não quer, não é o que você quer. Então, quando eu decidi o que eu não queria pra minha vida, aquilo ali me manteve focado durante anos. A maioria dos vendedores hoje, não é diferente do meu perfil, né? Eu tenho TDH, então assim, eu leio três vezes a mesma folha pra conseguir guardar. Então você imagina alguém que tem TDH fazer plano de médio e longo prazo. É quase impossível. É mais impossível. Porque o TDH tá muito ligado ao tempo da ação. Então, quanto mais curto o tempo da ação, mais eu ajo. Então, se a coisa tá aqui, eu só vou reagir na hora que ela tá aqui. A hora que ela tá aqui, eu reajo. Essa é talvez uma das maiores características que a gente tem em TDH. Como é que eu faço um plano de médio e longo prazo? Você não querendo um negócio. Porque você vive todo dia evitando aquilo lá. Então, naturalmente, você vai indo pra onde você quer. Se eu tenho um desejo de longo prazo, eu me perco no meio do caminho. Eu me perco. Porque existe um negócio entre um plano e outro. Chamado vida. Então, entre um plano que você faz e o outro, tem a vida acontecendo. E essa vida acontecendo, pra quem é ansioso, ela muda toda hora. Então, pra eu colocar um desejo lá pra frente, eu fico saindo do caminho toda hora isso aqui. Agora, quando eu não quero fazer aquilo lá, aquilo me policia todo dia. Porque o que é a primeira coisa que o cérebro faz? Evitar dor, sofrimento, desconforto. É isso que ele faz. Se eu definir o que eu não quero, que aquilo ali é um desconforto pra mim quando acontece, eu evito ele tudo. Que bela perspectiva. Então, assim, o que mantém alguém em médio e longo prazo não é o desejo de ir lá. É o que você não quer. Então, se eu não quero, por exemplo, mais ser pobre, eu não quero não poder escolher o melhor restaurante a hora que eu quiser. Eu não quero não poder comprar o carro que eu quiser. Quando eu defino o que eu não quero pra lá, eu vou evitando tudo o que aquilo poderia me impedir. Então, pra mim, isso. Não poder pagar um hospital médico pra alguém que eu gosto, que tá sofrendo, que não tem que ficar quatro, cinco meses esperando uma fila pra ser consultado. Não dar oportunidade. Por exemplo, que eu tive muito esforço da minha família, do meu filho poder ter esse acesso. De visitar, morar no outro país, se virar sozinho pra lá. Aquilo construiu o homem Thiago Consa, entendeu? Então, como eu não quero aquilo lá, é isso que me mantém todo dia. Então, eu não sei muito bem como é que eu vou estar daqui dois, três meses. Não sei mesmo. Tanto que a gente hoje sentou, o Flávio me ajudou a montar, Flávio, o nosso BP do SV. Não sei, os clubes estão lá. Por quê? Porque você imagina um cara TDAH montar um BP de um ano. Como que eu montei? Baseado no que eu não quero de dois em dois meses. Cara, eu não quero não ter essa margem e não ter esse dinheiro para esse investimento. Aí eu montei o BP. Está muito melhor do que vários BPs de multilacionais. Sim, fluxo inverso. E, cara, legal tu trazer isso porque muitas vezes as pessoas quando são perguntadas como tu queres estar daqui cinco, dez anos, elas não sabem responder. Difícil mesmo. Difícil. É muito difícil. Então, daqui a pouco tem um outro caminho. Não é... É como tu não quer estar. Eu não quero estar vulnerável. Eu não quero estar à deriva pela economia brasileira. Eu não quero estar sem mais clientes. Eu não quero estar com a minha empresa quebrada. E isso faz com que tu tenha uma força. E eu me identifiquei muito, Tiago, porque eu também busquei isso do início. Eu comecei do zero e eu disse assim, cara, eu não penso, eu não cogito a possibilidade de quebrar uma empresa. Eu não cogito. E isso faz com que, quando eu vejo que a gente está reduzindo o faturamento ou reduzindo o caixa, cara, isso me vem uma força que eu acordo às seis da manhã assim, ó. Pá! Quase estratégia pronta. Se perguntasse para você, no começo, quando você falou, cara, eu não quero uma empresa quebrada. Como? Provavelmente você não teria 95% dessa resposta. Talvez você falasse, cara, beleza, né? Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Beleza, é um caminho. Mas e o resto? Você não sabe. Exato. Você só não quer. A hora que você olha o caixa baixando, talvez você nem saiba uma estratégia. Cara, peraí, dá para puxar aqui? Não. Então, vamos criar um outro canal de faturamento. Você não imaginava isso há duas semanas atrás. Exato. Entendeu? Então, assim, é muito injusto com a pessoa e com o momento. Antigamente, fazer planejamento estratégico era fácil, 30 anos atrás. Porque você tinha o quê? Mudança de 5 em 5 anos. Hoje você tem mudança de semana em semana. Tem uma tecnologia nova. Você cria, imagina, a pessoa vai lá, se formou, pagou vários cursos e ficou dois anos estudando copy. Aí vem um chat de GPT. Você entendeu? Do nada, da terça para quarta-feira. Então, pô, cara, evita plano de... Define mais o que você não quer. Porque aí o dia a dia você vai evitando esses problemas e naturalmente você vai indo. Se você está evitando aquilo que você não quer, naturalmente, então é como se você passasse. Empurro para cá, empurro para cá, empurro para cá. Olha só, se você quiser continuar sabendo muito mais, saindo na frente dos seus outros concorrentes aí e poder ter mais técnica na mão para poder fazer mais dinheiro, então curte esses vídeos aqui do lado, esses dois aqui. Continua entendendo como você consegue ganhar mais dinheiro. Às vezes é só uma ideia. Lembra, uma sacada, paga.